Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje galera é um vídeo muito, mega, especial Galera, o vídeo de hoje é que tem uma nova integrante da família Então se você quer assistir, vem comigo Então galera, essa é a nova integrante da família Olha que coisa muito bonitinha, gente Então, a gente já deu o nome pra ela, né mãe? Sim O nome dela é Chloe E esse é muito fina Ela ainda é recém-nascida Então gente, hoje nós vamos ensinar para vocês Como saber se o seu cãozinho é realmente um shih tzu o quê? Puro Então, eu até fiz aqui Escrever nada assim, não Porque o que acontece? Eu esqueço Se eu não escrever, eu esqueço Então, a primeira coisa Pra você saber da definição da raça shih tzu Se é shih tzu mesmo Ou se tem outra raça aí no meio, né? Aí o primeiro ponto é que ela tem que ter 27 centímetros Ou ele, no caso Daqui da parte da cabecinha, ó Ela é preguiçosa porque ela é recém-nascida, tá? Então, daqui do meio da cabecinha Vou virar ela de lado Até aqui No finalzinho do osso da nuca No finalzinho do osso da nuca Quando chegar no finalzinho aqui desse osso da nuca Ela vai ficar em pé, Chloe E o seu cachorro vai ficar em pé Aí você pega a fita, né? De medida De medida E mede Daqui desse ossinho do pescoço Aqui embaixo Isso, um deles crescer mais Se realmente é o shih tzu puro Tem que ter no máximo 27 centímetros Se passou Então tem alguma coisa misturada no meio, amiga Não é shih tzu puro, puro, puro Entendeu? Aí vem uma coisa bem importante também Que é o pelinho deles Tem que ser assim, ó Lisinho Ou no máximo ondulado O shih tzu mesmo Só shih tzu Ele tem a pelagem Sei lá como é que fala É muito puxa O dela é liso, gente Liso ou levemente Levemente ondulado Se for aquele pelo parecido com o puro Ou qualquer outro Ué, não é só shih tzu Deixa eu ver o que mais É a pelagem que fala mesmo Ela não pode ser lanosa Tem que ser lisa ou ondulada Pelagem Ah, o shih tzu só pode ser dessa cor Ou na cor preta Ou na cor marrom Não Não tem essa Pode ser qualquer cor Preto com branco Marrom Todo preto É, várias cores É, ouro com branco Tem três tipos de ouro Não é, mãe? Eu não sei É mais ou menos assim, gente Só aí Ih, deixa eu ver que mais Outra coisa Que é muito interessante Principalmente quando tem essa Mexinha branca Tá vendo aqui, ó Quando eles tem essa partinha branca No meio da cabeça Deixa eu ver se vocês viram o rabinho dela E na ponta do rabo Tá vendo? Pretinho Mas a pontinha do rabo Ela é o que? Branca Isso quer dizer que é o shih tzu zerbala original, tá? Olha Esse vídeo É só pra esclarecer Porque tem gente que às vezes vai comprar E não sabe Aí o que que acontece Esses detalhezinhos Faz com que você tenha certeza absoluta Que é realmente a raça que você quer Tá bom? O formato do focinho Ah, gente Esse é muito óbvio, tá? É O formato do focinho Ele O que que acontece O shih tzu Ele tem o rosto mais redondo Eu acho que essa raça é da minha família mesmo Tem o rosto bem redondo E o focinho é pra dentro, né? Então se você ver um que tem o focinho pra fora Meio também Não é Galera O focinho é bem pequenininho O narizinho é pequenininho E é pra dentro É bem delicado O dela é pior do que a Era da Babalu, né, mamãe? É Deixa eu ver quem mais Aí tem gente que fala Ai, o shih tzu Ou qualquer outra raça Com pedigree é mais caro É mais barato É isso que Pra que que serve o pedigree? Quando você for comprar Você tem que saber Se informar Primeiro Quem é o pai Quem é a mãe Pra saber se realmente é É o shih tzu Puro mesmo Não tem nenhuma outra raça No meio, né? E aí é muito importante Você saber Se o pai e a mãe É Tem essas características E é shih tzu Mesmo Aí você tem a certeza De que é o pedigree Do cachorrinho Que na verdade Quando você compra É Saber se tem esse pedigree É como se fosse A certidão de nascimento Do seu cachorro Entendeu? Então é isso, pessoal É só isso Independente de ser shih tzu Puro ou não O amor é o mesmo No próximo vídeo Como ela ainda é Uma recém-nascida Nós vamos fazer o que? Vamos dar o primeiro banho Não pode dar banho agora Aí tem uma série de dúvidas Que as pessoas têm Questão da vacina Os primeiros cuidados Como que ela tá Aqui em casa Se adaptando Hoje é o terceiro dia Que ela está aqui E ela já tá se acostumando Graças a Deus No começo, gente Ela chorava bastante Não era mesmo? Ó O primeiro dia Foi um Deus nos acuda Ela chorou Ela gritava Que ele tava louca Gente É Que nem tava louca Pode ter certeza Ela chorava muito Eu acho que Por conta de estar sentindo falta Dos irmãos e da mãe dela Galera Ela tá comendo Bastante Tá ok Mas pra sede Ela tá horrível Pra beber água Tá ruim Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado É E se você caiu aqui De paraquedas Já dá aquele like Se inscreve no canal Pra nos incentivar Para nos ajudar E a gente Vai tá Mostrando pra vocês Todo o desenvolvimento dela Tá bom? Então Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijo Beijo pessoal Tchau, tchau 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 Tchau